O Homem que Mordeu o Cão Oh não Em Seul, na Coreia do Sul Inovação ao nível do trânsito Uma ideia que divide opiniões Porque dizem as autoridades O objetivo é tornar a cidade mais amigável Para as mulheres Dizem as pessoas que contestam a esta medida Que é das coisas mais sexistas dos últimos tempos E depois há um terceiro grupo de opinião Composto por mim Esta notícia diz-me muito O que é que se passa? Passa-se que agora em Seul Há zonas de estacionamento específicas para mulheres Estão delimitadas no chão A cor de rosinha E com o desenho estilizado de uma senhora Aquele tipo de desenho que se vê geralmente Nas portas das casas de banho públicas Com a saiazinha Indicar qual das portas é a das mulheres Quais as características Destes novos lugares de estacionamento para senhoras? São mais largos? São lugares 20 centímetros mais espaçosos Para que não haja satis a estacionar Se nós precisássemos disso O Marco é um lugar desse Eu acho que o Marco é que gostava de um lugar desse É um lugar desse Bom, não me tragas o texto Portanto, há muita gente Sobretudo muitas mulheres A sentirem-se insultadas Por esta espécie de gueto de estacionamento Um gueto que ainda por cima Tem ali uma ligeira sugestão de insulto Para com a maneira das senhoras conduzirem Os responsáveis Eu sentir-me aí, é assim E os responsáveis por esta medida Tudo é exato que se estaciona em qualquer sítio? Eu é Qualquer buraquinho Lá da Espinha é tudo Não, em Espinha consigo eu Eu queria era estacionar Como as pessoas Sim Há sim um sítio mais apertado Bom, os responsáveis por esta medida O pessoal da Secretaria do Bem-Estar da Família Aparentemente há um órgão com este nome Tão querido na Coreia do Sul Os responsáveis explicaram à imprensa O porquê desta ideia Mas eu acho que a explicação ainda lhes saiu pior Eles dizem que criaram espaços de estacionamento Mais largos para as mulheres Para que elas fiquem mais bem dispostas e felizes Porque quando uma mulher está feliz Toda a gente está feliz Ou seja Há aqui de novo uma espécie de subtexto do género Isso é que não há paciência nenhuma Quando elas se irritam Exato Mas vale mantê-las contentes Exato E elas irritaram-se com isto É, exato E eu Sabe porquê? Porque realmente não são sempre irritados Pois é Não, não é Eu também estou irritado com isto E lá está a Vasco Eu estou irritado Porque se as mulheres não querem estes espaços de estacionamento mais largos Eu quero Estás a ver Vasco Peço desculpa Estragaste o texto ao menino Não, não, era previsível Era previsível que eu fosse por este caminho Eu, homem, me confesso Eu estaciono mal como um raio Eu fico doente Só com a perspectiva de ter sancionado o carro em alguns sítios Eu já contei aqui Há tempos que uma vez No estacionamento de uma popular loja de mobiliário sueco Raspei um dos lados da viatura De uma ponta à outra contra um pilar Por isso deem mais 20 centimos de espaço E desenhem lugares no chão Para nunos marcos Eles ponham uns de pôr de um boneco estampado no chão Igual aos das portas das casas de banho dos homens Mas com uma penca e uns óculos Eu não me importo Eu estaciono lá Sobre esta aparentemente bem intencionada Mas polémica medida das autoridades sul-coreanas Ainda há mais uma cereja No topo do bolo sexista Onde é que eles criaram estes lugares mais largos exclusivos para mulheres? Onde? Ao pé das lojas Pumba Mas espera lá, Amanda Se calhar assim já... Como se nós fôssemos a lojas Sinceramente Tenho ainda uma notícia sobre avanços da ciência Mas se calhar não cabe agora Porque... Oh, Nuno, deixa-me só dizer Sim, não sei, já disse isto Mas sabes qual é a minha teoria sobre doping feminino na maratona? Então, por exemplo O treinador da Rosa Mota Diz no início da maratona, não é? E diz-lhe o treinador Oh, Rosa, Rosa Há saldos na Zara daqui a 42 km e meio E ela acelera É isto só E foi proibido Eles proibiram isto Toda uma descoberta científica notável Sobre o facto das plantas serem mais espertas do que nós Já agora sou uma nota, Nuno Sim, sim Tu gostas disso Sim Esta brincadeira toda Ai, a mulher barbuda da Áustria Ganhou o festival da Eurovisão Isto é uma vergonha E quando A Fernanda Ribeiro Fartou-se de ganhar maratonas E ninguém Vamos avançar Avançar, avançar Foi desagradável Eu acho que o pouco tempo que tinha já acabou Ah, Nuno faz o teaser Vamos fazer o teaser Uma universidade da Austrália Divulgou um estudo revolucionário sobre as plantas E com isto lixaram uma vida A mim Que estou cada vez a comer mais vegetais E menos animais A mim que tenho pena de vacas e porcos E agora que eu como com gosto De lentíssimas saladas cheias de alface Surgem estes cientistas a dizer Olhem que as plantas são seres sensíveis e inteligentes Capazes de ter processos mentais de alto nível Era isso que eu queria Como a capacidade de sentir medo e felicidade E a capacidade de falarem umas com as outras E de lerem mentes Mas e só quando ainda estão em contacto com a terra No prato já desenraizadas Não se tem nada Eu não senti muito culpa E as vacas As vacas estão muito culpa Quando estão vivas ainda sentem Quando eu estava a comer uma salada A ver o ET E alface para todos chorar Ainda tinha raiz Na parte final Ainda tinha raiz E naquela famosa parte Quando o Elliot Viu o ET É a primeira vez Que todas ainda apanham um cagasse tremendo Aí as folhas saltaram De pós-chão De certeza que tivesse de limpar o chão todo E pá As alfaces são muito E pá Mas isto vem porém Que causa o vegetarianismo Vem Eu vou ter que falar sobre isso Na segunda divisão Pois claro Porque houve um palermo Que esteve a interromper Não é? Sim Não realmente O homem que mordeu o cão Foi uma oferta Monte Pio Soluções para empresas E Om's Place O verão começa agora Ganha uma avaliação grátis Visita um clube Parece que estão desassossegados hoje Olha No meu caso é a Sony No teu vasco É jet lag É jet lag Pronto Jet lag de Paris Para cá Claro Nós temos desculpa Vocês é que não O homem que mordeu O cão Eu vivo em jet lag Constante Eu estou Eu lhes voando Na parede Estou em Vila Real E depois venho para Lisboa Venho com jet lag É? Sim Ah Estão podias lá De ter deixado isso Qual carro mais pesado Eu é do quarto Do quarto para a casa de banho Eu levanto-me Não é de manhã E do quarto para a casa de banho Sinto jet lag É Paca-sono Logo Leva um bacio Faz tudo do quarto Operação 9 e 1 Um bacio É pá A imagem do bacio Debaixo da câmera E é agora que entram as notícias Era É isso